Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Bruno Oliveira na área. Estamos aqui mais uma vez juntos com a nossa aula do nosso curso de escola de direito eleitoral para as eleições 2024. Nós estamos hoje na aula de número 23 e vamos falar sobre origem dos recursos. Ainda estamos estudando a resolução 23.607 de 2019 que trata da arrecadação, que trata de gastos eleitorais, que trata sobre prestação de contas. É uma resolução de extrema importância para você que se prepara para as eleições 2024, que estará ali auxiliando candidatos e candidatas e partidos políticos. É uma aula de muita importância, ok? Então, como de praxe, apresento para vocês as leis e resoluções que subsidiaram esta aula. É a lei número 9.504 de 97, que é a lei das eleições, tão conhecida, tão famosa lei das eleições. E a resolução do TSE 23.607 de 2019, ela continua sendo nosso objeto de estudo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a origem dos recursos. Os recursos que são administrados na campanha eleitoral têm uma fonte. De onde, segundo a legislação, é possível que esses recursos sejam advindos? Qual é a origem desses recursos, então, que subsidiam a campanha eleitoral? O nosso estudo de hoje, ele vai focar nessa origem de recursos. É de muita importância que nós conheçamos essa origem para que nós possamos auxiliar de uma forma mais eficiente, mais eficaz, os nossos candidatos e as nossas candidatas. Ok? Entendido? Bora começar, então? Pessoal, a resolução 23.607, ela prevê, bem no início, que os recursos que são destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites previstos, nós sabemos que para cada recurso nós vamos ter um limite estabelecido, por exemplo, doações de pessoas físicas, recursos próprios, o que o candidato pode utilizar, recursos, vamos dizer, do próprio bolso, recurso, existe um limite, ele não tem total liberdade para administrar esses recursos próprios, nós vamos, então, ter para determinadas origens de recursos, limites estabelecidos, limites pré-estabelecidos, que serão discutidos, claro, em nossas aulas. Ok? Então, esses recursos que são destinados às campanhas eleitorais, obviamente, respeitados os limites previstos, somente serão admitidos quando provenientes de. Então, quais são as origens de recursos admitidas pela legislação? Primeiro, recursos próprios de candidatas e candidatos. Bom, nós temos na própria resolução e a própria lei das eleições, ela trata para nós sobre esses recursos próprios e lá nós temos um limite específico que deverá ser observado pelos candidatos e pelas candidatas. Se vocês quiserem anotar, eu vou colocar aqui para nós o artigo da resolução e qual é esse limite. Esses recursos próprios, então, são aqueles recursos que o candidato possui. Vamos imaginar que seja uma poupança que ele fez, que ele quer investir aquele dinheiro na campanha, é um recurso próprio, mas ele não pode utilizar todo o valor que ele guardou, por exemplo, por exemplo, na poupança. Existe um limite. Então, anotem aí, por favor, porque o artigo 23, parágrafo 2º A, artigo 23, parágrafo 2º A, ele prevê o seguinte, preste atenção, que os candidatos poderão utilizar recursos próprios na sua campanha até o total de 10% dos limites previstos para gastos de campanha do cargo que ele vai concorrer. Então, cuidado. Como assim, professor? Cuidado. Se vai concorrer para prefeito, se vai concorrer para vereador, que é o foco das eleições 2024, o uso de recursos próprios ficará vinculado até 10% do limite de gastos que será estabelecido para aquela eleição, para aquele cargo. Então, o TSE vai divulgar esses limites, que poderá ser gastado por aquele candidato naquela circunscrição a vereador, a prefeito, e esse candidato e essa candidata poderá utilizar até 10% desse limite para poder utilizar como recurso próprio de campanha, ok? Então, é até 10% do limite estabelecido para gastos naquele cargo, para aquele cargo, para concorrer àquele cargo naquela circunscrição, naquele município. Estamos falando aqui de eleição municipal. Entendido? Bom, outro tipo de recurso que é autorizado, que é previsto pela legislação. Doações financeiras ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas. Então, estou falando aqui de doação de pessoa física. A resolução, a legislação, a lei 9.504 de 97, ela traz para nós também qual que é esse limite. E, da mesma forma que nós temos os 10% de recursos próprios, nós vamos ter também 10% como parâmetro para as doações de pessoas físicas. No entanto, pessoal, cuidado, enquanto que os recursos próprios, eles são observados, o limite de gastos do cargo, as doações de pessoas físicas utilizam outro parâmetro. Então, na lei das eleições, no mesmo artigo 23, no mesmo artigo 23, só que o parágrafo é o primeiro. Quando se trata de doações de pessoas físicas, nós temos até 10%, mas dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Então, vamos entender aqui. O João é uma pessoa física, ele quer doar para a candidatura da Maria, certo? Quanto que o João pode doar? Qualquer valor? Depende, né? Ele tem que observar até 10% do que ele teve de rendimento bruto no ano anterior. Então, se ele, por exemplo, declara imposto de renda, do valor bruto declarado até 10% daquele valor, ele pode doar como doação de pessoas físicas.